Corre, corre O campo e traz uma lembrança sua Estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir por que cresci Sou forte e estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente Em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que Alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arica a todos aí Mas Toguro e Genkai se reencontram depois de 50 anos Cada um tinha tomado um rumo oposto E quando se reencontram, lutam E Genkai sai derrotada Toguro zomba cínicamente de Genkai E sente-se muito feliz com a chegada da hora de manifestar os 100% da sua força Para atacar o então sucessor de Genkai, Yusuke Urameshi Nunca vou te perdoar Toguro A tempestade vem Supere a tristeza Versão Brasileira Audio News Rio Tenho que entregar uma coisa pra você Existe somente uma pessoa adequada para adquirir a energia Leiko Hattorken Com essa energia que possui Nunca vencerá Toguro Você está bastante forte, mas conseguirá superar esse treinamento? Yusuke aqui é o local certo para superar com sucesso a doutrina suprema Não! Não! Essa dor não me larga! Descanse em paz, você merece! A sua verdadeira luta vai começar quando acordar Se ela não tivesse passado energia para mim, ela não teria perdido Toguro Senhor Koema, é verdade que Genkai nos deixou? Não fique triste, você sabia antecipadamente que ela nos deixaria quando encontrasse seu sucessor O destino dela já estava traçado Toguro A verdadeira força é aquela que supera qualquer truque Até a pressão do vento com meu soco se transforma em arma Tronga T course Tronga Tronga Que droga, com certeza até amanhã eu volto a adquirir minhas chamas negras. É um candidato muito bem selecionado, Kurama. Entre os cinco componentes do grupo, eu gosto mais de você. Eu fico com o coração apertado quando tenho que matar alguém que eu gosto muito. Mas supero essa sensação, tudo passa e mergulho no meu mundo de prazer. Não! Ele é superior a mim, tanto na velocidade quanto na energia. Não adianta perseguir a imagem dele, eu não consigo tocá-lo. Ai, mas que droga! Ei, Kurama! Ah, finalmente eu te encontrei. Vem cá, você não viu o Yusuke por aí? Não. Mas onde foi que ele se meteu? Ele mal levantou e já saiu correndo feito um louco. E para aumentar ainda mais a preocupação, a velhinha saiu para resolver um problema e sumiu. Um de vocês vai morrer hoje. Logo ficará sabendo quem será a vítima. Então, aquela energia que desapareceu era da Mestra Genkai. Quem está aí? Não há mais ninguém além de vocês? Ótimo. Quem é você, afinal? Eu sou o Suzuki, o Belo Guerreiro. Suzuki? Eu sou o Suzuki, o Belo Guerreiro. Ah, eu estou me lembrando... Aquele que foi derrotado pela Genkai. Onjin e Suzuki são as mesmas pessoas, não é? Toda vez que se referir a mim, nunca se esqueça de colocar Belo antes do meu nome. Só que agora isso não significa mais nada para mim, porque eu me encontro no degrau mais baixo. Eu sou agora apenas um simples perro. Eu sempre achei que não passava de um palhaço. Não, não, não é nada. O que veio fazer aqui? Eu vim para lhes trazer duas coisas. O que é isso? O fruto do passado e a espada experimental. Fruto do passado? E a espada experimental? São duas coisas que eu ofereci a Uraurashima e Shishi Wakamaru. O fruto do passado é o alimento do mundo das trevas que foi descoberto faz bem pouco tempo. Uraurashima usou em forma de fumaça. Mas se for ingerido em forma de líquido, você terá chance de permanecer por mais tempo como raposa. A espada experimental foi confeccionada com cedro. Ela se desenvolve sugando a energia da pessoa que a carrega. Como suga a energia de quem a carrega? É uma coisa simplesmente fantástica. Conforme o caráter da pessoa, a energia aparece e desaparece. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso ainda está em fase de testes. E ainda não se sabe qual será o tipo de consequência que poderá haver depois do uso. Como você não sabe? A decisão de usar ou jogar fora fica a critério de vocês. Passem bem. Por que é que você nos ofereceu isso? Um dia eu também lutei contra Toguro. Eu fiquei horrorizado com os 30% da força que ele manifestou e fiquei muito, muito nervoso. Naquele momento, se fosse preciso, até lamberia os pés dele para sair são e salvo da situação. De repente, ele me disse muito chateado. Fico sem coragem de matar você, vendo um ser se arrastando como um velho. Você é um bagaço para ser jogado fora. Depois daquilo, eu treinei e aprendi muito. Até mudei de nome e de aparência. Me integrei ao time Uraltog para poder lutar. Mas eu acabei sendo derrotado por vocês. Tudo que estou fazendo não é por vingança. Apenas quero crer que existe alguém mais forte do que Toguro. Agora eu compreendi que eu não sou essa pessoa. Quero crer que surgirá alguém para quebrar o senso de superioridade de Toguro. É você, Koema? Sim, Yusuke, sou eu mesmo. Olha, me desculpe, mas agora eu não estou legal, tá? Eu entendo, eu entendo o que você está sentindo. Botan também está muito triste, tanto que não está conseguindo nem trabalhar direito. Ela está passando maus momentos, mas eu a preveni da aproximação da morte de Genkai para ela não sofrer muito, mas... É, mas se eu tivesse vindo antes, eu teria evitado que ela morresse nas mãos de Toguro. Não diga bobagem, criatura. Você acha que tudo isso é uma bobagem, não é isso? Eu sei o que você está sentindo, mas acalme-se. Mesmo que tivesse chegado antes, acha que poderia interferir na luta de vida ou morte entre os dois? Isso seria impossível, Yusuke. Não haveria como entrar no meio da luta. Será que você não consegue entender isso? Você não poderia fazer nada, cara. Por que está me olhando assim? Me solta. Yusuke, por favor, me solta, Yusuke. A doutrina de Genkai também é capaz de amenizar essa dor. Coragem. Seja forte, Yusuke. Sou o Shuri. Estou em frente ao Estado, transmitindo a imagem do público. Quem espera ansiosamente o dia de amanhã? Amanhã, o canal 46, o canal do esporte, transmitirá ao vivo a luta final. Mas que espetáculo, hein, Sr. Saquio? Vai rolar uma grana altíssima nesse espetáculo. É uma maravilha, o senhor não acha? 45% da bilheteria vai para o seu bolso. Serão mais ou menos 40 milhões. É dinheiro que não acaba mais. É uma grana muito alta. As pessoas não sabiam o que fazer. Em alguns torneios anteriores, a pessoa que apostou no time vencedor tornou-se o ditador de um certo país. Mas até agora não revelou seu verdadeiro objetivo. Ficou o tempo inteiro calado a esse respeito? Já não era hora de abrir o jogo? Eu quero abrir um buraco. Buraco? Abriu um buraco? Um enorme buraco. Um túnel para ligar o mundo das trevas ao mundo dos homens. Um túnel de ligação? Mas há uma grande inconveniência. Para termos acesso de ida e vinda, temos que fazer muitas curvas. Nós precisamos de 200 milhões para realizar essa obra. A abertura do grande buraco artificial. Uma outra inconveniência é que só os pequenos monstros conseguem passar. O buraco é muito pequeno. Vocês não acham uma completa injustiça que só os piores e poderosos espíritos não possam passar? Esse mundo não ficaria muito mais divertido se os espíritos ruins pudessem passar livremente sem nenhuma restrição? Isso não seria um sonho maravilhoso? Se eu juntar o dinheiro que ganhei antes e o dinheiro que vou ganhar neste torneio, poderemos realizar esse sonho. Que loucura! O que o senhor está querendo, afinal? Existiam certos limites nos torneios anteriores. O que eu acho correto? Mas se apresentar monstros mais cruéis, o senhor e todos nós estaremos correndo risco de vida. Vocês não me entendem mesmo. É divertido porque é perigoso. Concorda com isso? Ah, sim, eu concordo. O teu peito desconfiava da esperteza do senhor. Daqui para frente, nós é que vamos mandar neste jogo. . Oh, sim, eu concordo. Oh... 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 Oh, sim, eu concordo. Vocês vão coordenar esse torneio. Já esperava que dissessem isso. Na verdade, só pensaram no bem de vocês. Esse tipo de coisa me diverte muito. Acalem-se e avancem! Toguro, o que você acha da minha ideia? Toguro, o que você acha da minha ideia? Eu não sei se acho extraordinária, mas eu decidi que vou colaborar com você, Saquio. Para o mundo dos homens, eu me fortaleci demais. Com essa energia poderosa, eu não posso chegar ao mundo das trevas passando por uma curva pequena formada pela própria natureza. Se eu liquidar completamente o Ramesh, com certeza precisarei voltar ao mundo das trevas. Lá encontrarei um adversário, irmão. Eu gostei da resposta. Vamos beber. Eu agradeço o convite. Não sou chegado a beber algo óleo. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Saúde! 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 Mestre! Mas o que você está fazendo aqui? Ginkai! Puxa, até quando vai ficar assim? É, fazer o quê? Ah, isso que eu me lembrei. Eu recebi uma mensagem da Mestra Ginkai. Uma mensagem? Fala logo, anda, fala! Ela me disse que sofreu muito por ter um discípulo que só deu trabalho. Por isso ela não quer que a procure. A última recomendação que ela me fez foi a seguinte. Ela quer que você vença, Yusuke. Quer que vença de qualquer maneira. Aquela velha danada! É... Idiota! Você acha que gritando resolve alguma coisa? A verdadeira batalha começa quando você acha que não dá mais. A base é uma só. A ideia é o pensamento. Concentre-se e controle o pensamento para transcender a barreira. É a única saída! Mestra! Mestra! Ginkai! Ginkai! A resposta é essa! Eu vou enviar minha energia onde você está! Ginkai! Receba minha força, Ginkai! Ginkai! O que é aquilo? Yusuke? Yusuke! Meu Deus! Incrível, inacreditável! Ele é a pessoa certa! Eu sei que Yusukeuro Veste vai conseguir! Yusuke! Yusuke! Bebeu! Será que ela recebeu a minha energia? Claro. Tenho certeza de que ela recebeu. Yusuke superou a tristeza da morte de sua grande mestra. Uma grande batalha contra o terrível inimigo Toguro está para acontecer no dia seguinte. Nesse momento, o coração de Yusuke é como o céu infinito cheio de estrelas. Mestre Genkai, chegou a decisão final. Eu não vou mais ficar triste. Você confiou sua doutrina a mim. Por isso eu não posso perder de Toguro. Vamos lá pessoal, vamos acabar com o inimigo. Próximo episódio, o início da tumultuada batalha. Eu vou concretizar a vitória. Eu sei que meu coração agora dói. O vento suave traz um olhar que te encontro em qualquer lugar. Estamos frente a frente, enquanto a noite cai. E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim. Até que tudo se desfaz. É tão estranho a gente não combinar se de repente A força pra viver vai mostrar que foi bom, que valeu. Se não acontecer, a gente fez o que é certo. Não vou me machucar, eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda Somos diferentes, é só eu deixar passar Eu vou dizer adeus Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes, é só eu deixar passar Sayonara, bye bye Eu nem me importo mais Só quero que você me entenda Somos diferentes E aí Senhoras e senhora Eu gostaria d ainda Eu não sei mesины